Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro Nada é como parece mas antes eu já quero agradecer o carinho de cada um de vocês e pedir que você continue apoiando o canal isso significa muito para mim e quanto mais vocês compartilharem, comentarem, curtirem mas o Youtube entende que o conteúdo é relevante e indica o meu canal para mais pessoas, certo? então dados os recados, vamos para o capítulo 17 Caminhos Tortuosos Eulália puxou Berta pelo braço e correram para o andar de cima ao fechar a porta, Eulália rogou Precisa ajudar-me, tem de encontrar Rodolfo e marcar um encontro Não seria prudente, vamos aguardar Não posso, Berta, o tempo urge Você ouviu da boca de Rodolfo que ele nada quer, leu o bilhete O doutor Inácio não seria tão adiloso, sua aura está enegrecida Talvez seja o ódio, a situação, tenho medo dele Eu não tenho, preciso encontrar-me com Rodolfo, conversar com calma Já vi que não vai sossegar Veja, faz pouco tempo que ele saiu Espere e ligue a noitinha para sua casa E o que faço até lá? Morrerei de ansiedade? Ligue para Cora ou para Chiquinha São suas amigas Eulália zangou-se Posso ligar para Cora, mas não quero falar com Chiquinha Sei que sempre houve diferenças entre vocês duas Ela não gosta de Rodolfo, mas por que tanto rancor? Chiquinha não presta, está enganando Eloy Do que está falando? Nada Fiquei sabendo coisas demais sobre ela e Diógenes Isso não vem ao caso agora Ela não serve para ser minha amiga E tenho aquela irmã asquerosa Não suporto Isabel Cristina Não está sendo rude demais? Seria mais prudente sentar-se com Chiquinha E conversarem como duas mulheres esclarecidas Não Ela sempre me atormentou Nunca gostou de Rodolfo Vai adorar saber que ele não me quer mais Agora aquela fútil da Isabel terá livre acesso Isso me magoa profundamente Eulália falava e as lágrimas escorriam aos borbotões O drama que estava vivendo parecia irreal De uma hora para outra Seu mundo de sonhos havia ruído Atirou-se nos braços de Berta O que fazer? Estou perdida Calma menina Eulália Tudo vai se resolver Tenha fé Como pode me falar em fé numa hora dessas? Não tenho sangue de barata A oração é a melhor amiga nessas horas difíceis Vamos orar juntas O que acha? Pedir a Deus que nos ilumine E que aconteça o melhor para todos Eu já lhe tinha dito uma vez Que nem sempre o que queremos é o melhor para nós Mas viver com Rodolfo é o melhor para mim Eu o amo Talvez não seja o momento Às vezes a vida dentro de sua inegável sabedoria Enxerga a lei e nos protege Achamos que estamos sendo castigados Mas na verdade estamos recebendo uma ajuda Uma bênção Como saber? É difícil Precisamos manter o equilíbrio e aceitar as vicissitudes que aparecem Nosso corpo físico abriga uma alma que sabe do que precisa O que quer As vezes recebemos uma sacudida para acordarmos E percebermos que nada é como parece ser Quem garante que você e Rodolfo viveriam felizes? Será que suas consciências não precisam alargar-se um pouco mais? Será que não está na hora de parar Olhar para dentro de você Refletir E trabalhar na melhora de suas atitudes? Eu lá lhe ouvia quieta Enquanto as lágrimas corriam livres pelo rosto Berta sentiu uma brisa fresca e perfumada adentrar o quarto Sentiu estar amparada por entidades amigas do bem Continuou a afagar os cabelos da garota E mentalmente pedia a Deus que trouxesse paz àquela família Rodolfo saiu da casa de Eulália aturdido Não sabia para onde ir Deu partida no carro e circulou pelas ruas da cidade em voltas perdidas Cansado e abatido parou na casa de Diógenes Após relatar ao amigo todo o seu drama finalizou E ainda fui ameaçado se contasse a qualquer outra pessoa Mas se não falasse pelo menos com você eu me enlouqueceria de vez Pode confiar em mim Cora nada saberá Quanto a Chiquinha também duvido que alguém vá contar-lhe algo Tenho de partir daqui a dois dias É muito pouco tempo Não sei como meus pais irão digerir tudo isso Seus pais ficarão felizes Irão acreditar que você foi um grande negociador Dirão que logo encontrará uma moça Casar-se-ão e serão felizes A viagem para a Europa será um bálsamo Para esquecer em esse episódio Meu coração está despedaçado Rodolfo estava em seu limite Até então estivera alheio Mas após desabafar com Diógenes Sentiu o peso da situação E deixou o pranto correr livre Às vezes entrecortado por soluços sentidos Diógenes nunca vira o amigo em tal estado Abraçou-se a ele, dizendo Calma, não é o fim do mundo Para você é fácil Nunca quis saber de amor Diógenes afastou-se Deu meia volta E foi até a cristaleira Apanhou dois cálices Pegou uma garrafa de vinho do porto Encheu-os Deu a Rodolfo Após degustar seu vinho Tornou-o Todo apaixonado sofre Eu não quero passar pelo que está passando Mas você não ama a Cora? Não sei se amo ou não Gosto dela, de sua companhia De seu perfume Estar ao lado dela é maravilhoso E isso não é amor? Se é, não sei Esta palavra está muito desgastada Atribui loucuras ao amor Você mesmo não disse que esse crápula do Inácio é apaixonado por Eulália? Acredita que tudo que vem fazendo é por amor? Perdi Eulália E não quero mais ninguém Nunca mais vou me envolver com mulher alguma A escolha é sua Estou com Cora porque sinto algo dentro de mim Que me deixa tranquilo Sereno Ao lado dela Não sinto necessidade de flertar com outras mulheres Você mesmo apaixonado por Eulália Não deixava de dar suas escapadelas Rodolfo bebeu o seu vinho De um só gole Após passar o indicador pelos lábios Disse em tom amargo Estou sendo castigado por Deus Não meta Deus nisso Está com consciência pesada Talvez agora esteja dando o devido valor ao sentimento que sempre nutriu por Eulália Sou contra mentiras conjugais Está sendo muito duro comigo Estou sendo sincero Está bem Eu saia sim Mas não estávamos casados É a mesma coisa Precisa aprender mais sobre o respeito Rodolfo Pense bem Quando estamos comprometidos com alguém Devemos esquecer o resto Ou ficamos com a pessoa que queremos Ou ficamos de galho em galho Não dá para querer ter as duas coisas ao mesmo tempo É por isso que vivemos num mundo de escolhas Mas meu amor por Eulália não tem nada a ver O que faço diz respeito a mim E a mais ninguém Você se julga o grande homem E se Eulália também saísse com outros Os olhos de Rodolfo brilharam ensandecidos Nem me fale uma coisa dessas Ela é mulher É outra conversa E por que não Vocês eram mais do que namorados Se ela fez amor com você Por que não faria com outros Porque ela não é venal É reta e íntegra Precisa aprender mais acerca de valor Está tudo bagunçado em sua cabeça A viagem vai ajudá-lo a refletir melhor sobre sua vida A viagem para a Europa será de grande valia Não posso mais ver Eulália de jeito algum Se o fizer Terei uma recaída Eu me conheço Bem Se tudo caminha assim É melhor seguir a risca O que Inácio lhe propôs Agora vá para casa Tome uma bela ducha E converse com seus pais Eles ficarão contentes E você está fazendo tudo isso por eles Não está Rodolfo ficou por um instante Olhando um ponto indefinido Depois reconheceu Abri mão de minha felicidade De meu amor por eles Logo encontrará outro amor Nunca Depois disso não quero mais nada Vou conquistar mulher por mulher Uma a uma Flertarei com todas que puder E as descartarei Tão logo as use Diógenes sentiu uma tontura profunda Não diga isso Está com a cabeça quente O mundo não tem culpa De seu destino malogrado Quero que o mundo se dane Eu vou abusar de todas as mulheres Só assim poderei enterrar Esse sentimento Que é aquele ordinário Está arrancando minha força Está nervoso Tenha calma Não Para mim chega E a primeira a receber meu desprezo Pelo belo sexo Será Isabel Cristina Diógenes inquietou-se Por quê? Ela sempre quis atrapalhar minha relação com Eulália Ela vai pagar Você vai ver o que farei Diógenes não teve tempo de retrucar Rodolfo saiu a toda abrida Sem ao menos fechar a porta Diógenes pendeu a cabeça para os lados E colocou o dedo no queixo Sentia que não conseguira demover o amigo da hedionda ideia Rodolfo iria descontar em outras mulheres Toda a humilhação pela qual tinha passado E cobrar a destruição de seus sonhos Enquanto Diógenes refletia Rodolfo entrava no carro E partia em direção à casa de Isabel Cristina Acompanhado por vultos sombrios e enegrecidos Chegando lá Ajeitou a roupa amarrotada E tocou a campainha Foi com enorme prazer que Isabel Cristina o recebeu Mas que surpresa agradável Chegou mais perto E cumprimentou Após beijá-lo na face Disse temerosa O que é esta mancha de sangue no canto da boca? Nada Mordi os lábios Mentiu Já está escurecendo Gostaria de jantar? Rodolfo coçou a nuca Não percebia Mas os vultos continuavam grudados em seu corpo Ele começou a sentir um calor avassalador Um desejo incontrolável Se não se segurasse Era capaz de agarrar Isabel ali mesmo Conteve-se ao máximo Na verdade gostaria de passear Dar uma volta Posso ir junto? Soou uma voz próxima a eles Isabel estava inebriada De tanto desejo Ambos voltaram os olhos Em direção a voz Era chiquinha Isabel respondeu Atritando os dentes Claro que não Por que não? Eloy logo virá jantar conosco Poderemos sair os quatro O que acham? Rodolfo estava explodindo em desejos Estava difícil segurar-se A que horas Eloy chegará? Lá pelas oito Tem mais de hora ainda Então eu e sua irmã Poderíamos ter uma conversa reservada? Chiquinha estranhou Os olhos de Rodolfo Revelavam sua inquietação Ela estava achando Aquele comportamento esquisito Como podia estar sozinho Sem Eulália por perto? Isabel Cristina interveio O que está esperando? Sabe que papai e mamãe Estão no clube Não virá jantar Podemos esperar um pouco mais Parece que está desconfiada Chiquinha tentou dissimular Não fica bem recebermos Rodolfo assim Papai não está O que é isso agora? Se papai soubesse O que anda aprontando com Eloy Ficaria escandalizado Não se atreva a falar assim comigo Então não me amole Está nos atrapalhando Envolvida pelo magnetismo de Rodolfo Isabel pegou em seu braço E conduziu-o até a graciosa saleta Aqui está melhor? Rodolfo estava cada vez mais inquieto Embora cheio de desejo Percebeu que Chiquinha Ouvia conversa pela fresta da porta Não poderíamos subir? Isabel corou Estava disposta a ter Rodolfo nos braços Mas estava achando tudo estranho Lá em cima? É Seus pais não estão Os empregados também nada falarão Seus pais não vão saber Gostaria de ficar mais íntimo Há tantas coisas que gostaria de lhe dizer Ajuntou enquanto sussurrava em seus ouvidos Isabel estava inebriada de tanto desejo Então vamos Ele abriu a porta da sala E lá estava Chiquinha Que sem graça procurou disfarçar Isabel lançou-lhe um olhar reprovador Vamos subir? Chiquinha não se conteve Mas que atrevimento Em nossa casa? Só porque você faz fora? Cale a boca Cale você Venha Rodolfo Deixe essa boba de lado Chiquinha também cometia seus desatinos Estava apaixonada E o casamento Fora marcado às pressas Estava visivelmente consternada Com o comportamento de Isabel Cristina Na verdade Arrependida de ter participado Do jogo da irmã Tentava manter a consciência tranquila Dizia para si Não fiz nada Não precisei fazer nada Isabel fez tudo Se Rodolfo está aqui Não é por minha culpa Ele veio porque quis Por mais que tentasse se excusar A dor na consciência lhe oprimia o peito No fundo Chiquinha sabia que não importava O que fizeram ou não Valia a intenção E ela teve a intenção De prejudicar o namoro de Eulália Com Rodolfo Sentia-se culpada E amedrontada Enquanto isso Rodolfo esfregava-se em Isabel Estou louco por você Quero-a agora Isabel sentiu os arroubos do moço Tentou acalmá-lo Espere um pouco Vamos conversar primeiro Nunca fiz nada antes Não se faça de santa Sei que sempre me desejou Isabel queria se entregar Sempre quis Mas não daquela forma O jeito com que Rodolfo a olhava A amedrontava Não era bem assim Que havia planejado Entregar-se a ele Vamos com calma Eloy logo vai chegar Nem a porta eu tranquei Deixe-me trancar a porta Isabel Cristina Correu até a porta E pensou em sair Mas sentia um calor Insuportável no corpo Trancou a porta E ao virar-se Rodolfo atirou-se sobre ela Deixando-a em defesa Ante sua força Rodolfo Juntando sua demência À das entidades cheias de lacívia Parecia um animal Arrancou e rasgou Suas roupas E as de Isabel Ao mesmo tempo Em que desejava Por aquele momento A jovem estava Assustada Com a brutalidade Do rapaz Rodolfo estava Fora de seu juízo Perfeito E a possuiu Ali mesmo No chão Perto da porta Logo depois De aconchegar-se No colo de Berta Eu lá Lhe senti Uma angústia Perturbadora Preciso fazer algo Não há o que fazer O doutor Inácio Está lá embaixo Não pode sair agora Ele não manda em mim Se eu não falar com Rodolfo Enlouquecerei Ligue para Cora Por que ligaria para ela? Bem Além de sua amiga Ela é sensata e correta Poderia ajudá-la a se acalmar Tem razão Berta Vou tentar Eu lá lhe saiu Indisparada Pelo quarto Desceu as escadas Em saltos E parou no corredor Pegou o telefone E discou Para a amiga A senhorita Cora Não está Quer deixar recado? Eu lá lhe colocou O fone No gancho Desolada O que foi? Interpelou A Berta Não está Preciso falar com ela Com alguém Tenha calma Pode ser que esteja Na casa de Diógenes Oh Berta Por que não pensei nisso? Acha que Rodolfo Poderia estar lá? Numa situação dessas Ele deve ter procurado Um amigo Em busca de apoio Isso é verdade Quem sabe Estão juntos Vou ligar já Cora estava sentada Com Diógenes Segurando suas mãos Enquanto ele Lhe contava A sua maneira O que havia ocorrido Com Rodolfo Diógenes Procurou omitir A maioria dos detalhes Para salvaguardar O amigo Cora Assustou-se ao saber Da maneira como Ele saíra Da casa de Diógenes Enquanto Cora Tentava concatenar Seus pensamentos A empregada Adentrou a sala De estar Senhor Diógenes Há uma ligação Para o senhor Ele se levantou E foi até A mesinha Do telefone Alô? Diógenes Aqui é Eulália Parece que as coisas Não estão bem Não é? Não Não estão Você não imagina O que nos apontaram Preciso tanto Falar com Cora Ela está aqui Posso ir até aí? Venha Cora tem o dom De acalmar as pessoas E você precisa De tranquilidade Obrigada Diga a ela Que estou indo Eulália Eulália Desligou o telefone Correu até o salguão Pegou sua bolsa E saiu Inácio e Honório Não tiveram tempo De impedi-la Aonde ela foi Berta? Foi encontrar-se Com Cora Doutor Honório Não as quero juntas Replicou Inácio Berta objetou São amigas Há muito tempo Inácio Olhou-a Com rancor Fique quieta Sua insolente Onde já se viu Uma governanta Que se mete Nos assuntos De família Berta baixou Os olhos Desculpe Doutor Inácio Assim está melhor Quando casarmos Você irá conosco Quero ver Se vai se meter Em nossas vidas Qualquer deslize De sua parte E eu a mando De volta A Alemanha Por favor Doutor Inácio Não faça isso Eu gosto muito Da menina Eulália Adoro Dona Laura Não me mande Embora Por favor Então não se meta Depois não venha dizer Que sou mau patrão Eu avisei Berta esfregou As mãos Com força O que o destino Reservava a ela E a Eulália Cabisbaixa E pensativa Deu meia volta E foi para a cozinha Providenciar o jantar Capítulo 18 Encarando as consequências Eulália chegou A pouco tempo A casa de Diógenes Ao abraçar Cora Não conteve o pranto Vejo o que está acontecendo Conosco Não pode ser verdade Calma minha amiga Tudo se ajeita Nesta vida Venha Entre Eulália entrou E ainda em lágrimas Cumprimentou Diógenes Depois Tirou o bilhete Amassado De sua bolsa E entregou Ao casal Acham que ele Seria capaz disso Diógenes Tentou acalmá-la Só pode ser Uma farsa Mas eu tenho De perguntar A Rodolfo Se foi ele Quem escreveu Estou muito ansiosa Calma Salientou Cora Não se desespere Diógenes é advogado Eloy também Todos podem reunir-se E procurar uma saída Tenho medo Do que Inácio Possa nos fazer Temo pela integridade física De Rodolfo Por falar nele Pensei que estivesse aqui Ele esteve Retrocou Diógenes E aonde foi Liguei pra casa dele Não está Diógenes sabia Onde Rodolfo Tinha ido Não podia falar Mentiu Disse que ia dar Umas voltas Estava muito nervoso Há algo Que não se encaixa Nessa história Ele me ama Não vai me trocar Por um punhado De libras E está na cara Que ele foi forçado A escrever esse bilhete Não é bem assim Ele fez uma escolha Eulália levantou Se indignada Como pode falar-me assim Então sou uma mercadoria Que o Rodolfo escolhe Se quer ou não Inácio é sórdido Aprontou alguma Tenho certeza Além do mais Confio no amor Que o Rodolfo sente por mim Ele nunca seria capaz De me trair Não coloque toda a culpa Nas costas de Inácio Rodolfo fez O que achou certo Eulália olhou Desconfiada Para Diógenes Sabe de algo Que não sei Ele procurou Dissimular Não sei de nada Rodolfo é meu amigo E o que ele lhe contou Que trocou O casamento de vocês Pela liquidação Das dívidas Da família Eulália balançava A cabeça Para os lados Não é verdade Não pode ser Cora Tranquilizou-a Calma Vamos esperar Que ele chegue em casa Se quiser Eu e Diógenes A acompanhamos Faremos o que for possível A empregada Apareceu novamente Na sala Doutor Diógenes Há uma moça Aflita na linha Quer falar com o senhor Cora e Eulália Entreolharam-se Quem poderia ser? Diógenes Foi até o aparelho Eulália Fez sinal a Cora E ambas Foram logo atrás Quem fala? Diógenes É Chiquinha Olá Chiquinha Como vai? Eulália e Cora Carregavam uma expressão Interrogativa No semblante Porque Chiquinha Estava ligando Para a casa De Diógenes Do outro lado Da linha Chiquinha Falava aflita Papai e mamãe Não estão Elói deve estar A caminho Não consigo localizá-lo Restou-me você O que está havendo? Rodolfo está aqui Diógenes Procurou disfarçar É mesmo? Que coisa Ele está no quarto Com Isabel Cristina Ela não para de gritar Venha para cá Por favor Estou com medo Pensei em chamar A polícia Mas não quero escândalos O semblante De Diógenes Transformou-se E ele empalideceu Em instantes Ficou branco Como cera Cora pegou O telefone Da mão do namorado O que foi Chiquinha? Cora É você? O que está acontecendo? Já falei Para Diógenes Rodolfo está aqui Corram para cá Pelo amor de Deus Cora ia falar Mas Chiquinha Desligou Eu lá Estava atordoada O que foi dessa vez? Chiquinha pediu Para irmos Até sua casa Rodolfo está lá Rodolfo Na casa de Chiquinha? Gritou Histérica Parece que sim Só pode ser Isabel Cristina Diógenes Ia falar Mas conteve-se Essa história Ainda vai dar Muito pano Para a manga Pensou Sem tempo Sem tempo de manter Uma linha lógica De pensamento Diógenes Pegou o carro E logo Estavam os três Ele Eulália E Cora Estacionando Na porta Da casa De Chiquinha Com o barulho Do automóvel Chiquinha Correu até o jardim Estava visivelmente Abalada E assustou-se Ainda mais Com a presença De Eulália Por essa Ela não esperava Diógenes Suba Não sei o que acontece A porta está Trancada Onde está Rodolfo? Inquiriu Eulália Chiquinha Olhos suplicantes Pediu ajuda A Cora Vem Eulália Vamos nos sentar Diógenes Vai ter com Rodolfo Mas o que ele faz Aqui na casa De vocês? Onde está Sua irmã? Chiquinha Estremeceu Não sabia O que responder Onde está Sua irmã? Reinquiriu Eulália Bem Hum Eulália Desgrudou-se De Cora Empurrou Chiquinha Com força E correu Atrás De Diógenes Ele começou A bater Na porta Porque também Se assustara Com os gritos Angustiantes De Isabel Cristina Abram Sou eu Diógenes Vamos Rodolfo Abra a porta Isabel Implorava Por socorro Diógenes Não se conteve E com gestos Fortes Foi arremessando O próprio corpo Contra a porta Até arrombá-la A cena Que se seguiu Foi de extrema Repugnância Visual E emocional Diógenes Permaneceu Irto Eulália Só não foi Ao chão Porque havia sido Amparada Por Chiquinha E Cora Que estavam Logo atrás Dela Ficaram Todos Estarrecidos Ao lado Da cama No chão Rodolfo Continuava Deitado Sobre Isabel Cristina A moça Estava Praticamente Despida Toda arranhada Com os olhos Arrocheados Rodolfo Semidespido Continuava Cavalgando Sobre ela Com fúria Bestial Após o horror A que assistiam Diógenes Correu E a muito custo Arrancou Rodolfo De cima De Isabel Cristina Ela Desesperada Vendo-se Livre Daquele Brutamontes Puxou Uma coberta E enrolou-se Abatida E constrangida Chorando Compulsivamente Eulália Sentiu-se Aniquilada Em seus sentimentos A cena Selava Seu destino Agora Tudo Se encaixava Rodolfo Amava Seu dinheiro Era verdade Rodolfo O que significa Isso Ele nada Respondeu Permaneceu Mudo Cabeça Baixa As lágrimas Escorrendo Pelas faces Como pode dizer Se apaixonado Depois de tudo Que aconteceu Hoje Vem deitar-se Nos braços Dessa vagabunda Não sei o que dizer Diógenes Diógenes Interveio Calma Eulália Ninguém tem condições De conversar No momento Volte para casa Cora irá Acompanhá-la Depois Conversaremos Não temos o que Conversar Ninguém veio Fofocar Eu mesma Presenciei Essa imundice Meu Deus do céu Há quanto tempo Isso vem ocorrendo Rodolfo Balbuciou Foi a primeira vez Eulália Explodiu Em fúria Foi até Rodolfo E deu-lhe Forte tapa No rosto Cretino Ainda por cima Tem coragem De dizer-me Que foi a primeira vez Então você Realmente Foi o autor Desse bilhete Que bilhete Ora Não se faça De desentendido Eulália Pegou novamente O bilhete Da bolsa E jogou Na cara Do amado Agora Tudo se encaixa Inácio Pode ser um Crápula Mas você É pior do que ele Você não presta Eulália Não conseguia Mais articular Palavra Encontrava-se Emocionalmente Fragilizada Cora Abraçou Amiga Com força Chiquinha Que até Aquele momento Assistia A tudo Emudecida Correu até A irmã Isabel Cristina Nada falava Estava alheia As lágrimas Escorriam Pelo canto Dos olhos Sentia a dor Física E moral Massacrar-lhe O espírito Rodolfo Começou a chorar Copiosamente E Diógenes Tentou a custo Acalmá-lo Eulália Perdeu o rumo Pela primeira vez Na vida Sentiu-se Desamparada Sem apoio Sem ninguém Ninguém sabia O que dizer Ou fazer Estavam chocados Demais Com o ocorrido De repente Eulália Afastou-se De Cora Colocou as mãos No rosto E deu um grito Rouco Que ecoou Por toda a casa Enfurecida Dizia Nunca mais Quero vê-los Estavam todos Tramando Nas minhas costas Cora voltou A abraçá-la E Eulália Eulália Empurrou-a Com força Você só fala Em forças Universais Como me explica Uma cena Dessas Qual sua explicação Para algo Tão repugnante E por que tenho De passar Por isso Como posso Continuar sendo Amiga de uma Mulher que vai Se casar com O melhor amigo De um crápula Como Rodolfo Cora não teve Tempo de esboçar Reação E Eulália Continuava Afogada Em sua fúria E você Chiquinha Não tem vergonha Do que fez A Eloy Como pode ser Tão falsa Chiquinha Carregava Uma expressão Singular No semblante Não estou Entendendo Você sabe O que quero dizer Agora Vendo tudo isso Sei que você Isabel Cristina Sou farinha Do mesmo saco Ela enganando A mim E você A Eloy O que está Querendo me dizer Está fora De seu juízo Perfeito Fora de juízo Você também Não presta Eu a odeio Ainda Abraçada A irmã Chiquinha Não sabia O que mais dizer Mas Eulália Continuou Colérica Estou certa De que você Já sabia Da relação Entre Rodolfo E sua irmã Meu Deus Como fui tola Imbecil A única Que nunca Percebeu nada Com olhos Injetados De fúria Endereçados A Diógenes E Rodolfo Sentenciou Vocês não Perdem Por esperar Quanto a você Diógenes Um dia Ainda vai Lhe arder A consciência Por ter Acobertado Essa relação Aviltante Entre seu amigo E essa vagabunda E você Rodolfo Eulália Mó Conseguia Falar O choro Entrecortava Suas palavras Estava No limite De suas forças Fez um esforço Hércule Para continuar Não merece o amor De nenhuma mulher Espero que morra Sozinho E infeliz Só assim Poderá um dia Sentir um pouco Da dor Que sinto Neste momento E antes De sair Voltou O corpo Para trás Encarando Cada um Deles Olhos Nos olhos Pela última Vez Vocês nunca Foram Meus amigos Não merecem Credibilidade A partir De hoje Estão Todos Mortos E enterrados Disse Isso E saiu Cambaleante Passos Lentos Os cabelos Em desalinho E uma dor Profunda De lacerar E a alma Diógenes Continuava Serenando O amigo Chiquinha Levantou Isabel Cristina Com cuidado E conduziu Até o banheiro Cora Ficou ali Sentada Na cama Fazendo Uma prece Solicitando Do alto Forças Para serenar Aqueles Corações Aflitos Eulália Saiu Da casa De Chiquinha Caminhando Lentamente Olhando Para o chão E levou Um bocado De tempo Até chegar Em casa A distância Entre as duas Residências Não era grande E em meia hora Ela chegou Olhos esbugalhados Cabelos Em desalinho O corpo Ao quebrado Berta Estava na porta Estava na porta Aflita Correu Até o portão Minha menina O que houve? Eulália Encarou A de frente Sem mover O músculo Ou esboçar Qualquer reação Disse Laconicamente Nada Estou ótima Sua aparência Estava horrível A coloração A coloração roxa Acentuara-se E estendia-se Sobre os olhos A pele Estava branca Como cera Berta Balançava a cabeça Para os lados Enquanto falava A menina Não está bem Vou chamar Sua mãe Não faça isso Vou até a sala De jantar Inácio Ainda está aí? Sim Está Venha comigo Berta A governanta Nada entendeu Eulália Adentrou a casa Parou No saguão Olhou-se No espelho E ajeitou Timidamente Os cabelos Fez sinal Para a Berta E dirigiram-se Até a sala De jantar Inácio E Honório Levantaram-se Laura Permaneceu sentada Olhos tristes Para a filha Estávamos Preocupados Onde esteve? Despedindo-me De amigos Inácio E Honório Entreolharam-se Eulália Falava estranhamente Não quer sentar-se? Não Estou enjoada Prefiro comer Mais tarde A jovem Deu mais um passo Em direção A Inácio Encarando-o Friamente Considerou Aceito Seu pedido De casamento Quanto mais cedo O realizarmos Melhor Inácio Surpreendeu-se Mesmo? Posso correr Com os proclamas? Pode Faça isso O mais rápido Possível Honório Ficou Ressabiado Por que mudou De ideia Tão rapidamente? Inácio Dirigiu-lhe Um olhar Reprovador Por que Questionar a filha Se ela estava Concordando De bom grado Casar-se Porque o velho Não mantinha A boca fechada Eulália Concluiu Papai Inácio É o homem Certo Para mim Serei Sua esposa Laura Levantou-se Correu até A filha E abraçou-a Com ternura Não precisa Tomar uma decisão Dessas Tão rapidamente Afinal Temos tempo Trata-se De uma resolução Que mudará O rumo De sua vida Seja cautelosa Não importa Mamãe Papai Estava certo Rodolfo Não presta Foi melhor Saber de tudo Antes Inácio Será um bom Marido E procurarei Ser uma Boa esposa O jovem Advogado Sorriu Maravilhado Feliz Nunca imaginou Que tudo Fosse correr Tão facilmente Laura Olhava a filha Penalizada Sabia que Havia feito Uma escolha Guiada Por emoções Desconsertadas Não condizentes Com os nobres Sentimentos De sua alma Eulália Muito enjoada Puxou Berta Pelo braço Preciso subir Não estou bem Quer que eu vá Junto? Inquiriu Laura Não Mamãe Berta Me ajudará A trocar De roupas Mais tarde Ela me levará Um lanche Estou bem Dirigiu-se Até Inácio E beijou-lhe A face Boa noite Boa noite Querido Até mais O rapaz Não encontrou Palavras Para responder A futura esposa Estava extasiado Eulália Voltaram a sentar-se E regurgitou Então começou a contar Tudo o que acontecera Desde a saída De sua casa Até encontrar-se Com Cora E Diógenes Relatou a chegada A casa de Chiquinha E a cena Horripilante Que vira Berta 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 Nem ele Nem ele Nem as pessoas Em relação que seja — Com isso o quê? — Ora, estou grávida de Rodolfo. Berta tapou a boca com a mão para evitar o grito de surpresa e o horror. — Um grávida de Rodolfo? Como sabe? — Estive com o doutor Antunes há alguns dias. Foi confirmado o diagnóstico. — Tem certeza? Ele é moço ou recém-formado. — Isso é besteira. Trata-se de excelente médico. Resolvi tratar-me com ele porque é jovem. Imagine eu procurar um médico de nossas relações. Estaria frita. Ligue para o doutor Antunes, se quiser. Estava me sentindo estranha, enjoada. Achei que seria ótimo ter um filho. Seria uma maneira de papai aceitar de vez nosso casamento. Rodolfo seria meu. Não haveria escapatória. Berta tornou-o aflita. — Então, minha menina, converse com seu pai. Pode reverter a situação. Ainda há tempo. Ademais, Diógenes é advogado e pode ajudar Rodolfo a se defender. Eulália levantou-se colérica. — Está louca? Aquele canalha nunca saberá que espera um filho dele. — Não vai contar a Rodolfo? Nem mesmo ao doutor Inácio? — Eulália virou-se para a Berta, feito bicho raivoso. — Nunca. E se algum dos dois ou alguma outra pessoa souber disso, eu juro que enlouqueço de vez e mando-a de volta para a Alemanha. — Não há necessidade de ameaças. Pode confiar em mim. — Não sei. Não confio em mais ninguém. Se queriam que eu me tornasse uma mulher fria e sem sentimentos, conseguiram. Nunca mais serei a mesma. E, infelizmente, terei de parir essa criança. — Não fale desse jeito. Uma criança é uma bênção. — Nas condições em que estou, acho que não serei capaz de amar esta criança. Não percebe que toda vez que a encarar, estarei vendo Rodolfo em minha frente? Cheguei a pensar em arrancar este infeliz de dentro de mim. — Berta levantou-se, assustada. — Não faça isso, menina Eulália. Esse espírito precisa reencarnar. Está tendo a preciosa chance de voltar à Terra. Você não pode tirá-lo. — Que espírito? Acha que vou compactuar com a linha de pensamento de Cora? De espíritos e tudo o mais? Pegue todos os livros que ela me emprestou e devolva-os o mais rápido possível. Não quero mais nada dela aqui em casa. Entendeu? — Entendi. Mas não faça nada. Essa criança precisa nascer. Eulália passou a mão na barriga como se estivesse tocando algo asqueroso. Com um ar repugnante, serenou a governanta. — Pode ficar tranquila, que não cometerei desatinos. — Infelizmente, esse filho vai ser minha vingança contra Inácio. Ele pode ter-me. Serei sua esposa. Mas o capricho de enganá-lo e de saber que esse filho não é dele vai trazer-me um pouco de felicidade. Berta apanhava os livros na estante do quarto e alguns outros sobre o criado mudo. Enquanto fazia isso, orava com fervor, pedindo aos amigos espirituais que ajudassem sua pobre menina. — Queridos amigos, não permitam que Eulália cometa essa loucura. Sei que o momento é difícil, muito delicado. Esse espírito precisa reencarnar e viver conosco, tenho certeza. Ajudem-na a serenar e aceitar esta gravidez. Que Deus a proteja. Continua no capítulo 19. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti